Olá pessoal, no vídeo de hoje vocês vão aprender essa linda boina dupla face. Ela é bem prática de fazer e ela pode ser usada de duas formas. Vamos lá então! Então, ao passo a passo, num papel com essas dimensões 32 x 32 cm, obre no meio duas vezes. Você vai fazer uma parte circular. Para isso, posicione a trena no comecinho da página dobrada e vá marcando 16 cm até chegar ao outro lado. Recorte nessa marcação. Esse círculo será o tamanho da boina. Dobre novamente da forma como estava. Você agora vai marcar o diâmetro da sua cabeça. Caso você tenha dúvida quanto a marcar um círculo em circunferência da cabeça, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo um link para um vídeo que explica melhor como você fazer esse processo. Observe que você vai repetir o processo que você fez anteriormente. Vai contornando 9 cm até chegar ao outro lado. Então, aqui você tem o diâmetro da cabeça e o tamanho da boina. Você vai riscar esse molde em tecido duplo de cores diferentes. Nesse caso específico, eu risquei duas vezes no tecido branco e duas vezes no tecido estampado. Prenda o molde com alfinetes no tecido duplo e risque. Observe bem essa parte. Recorte os dois tecidos de uma vez só. Retire o molde, separe os tecidos e recorte apenas um que você riscou. Tchau. Tchau. Faça a mesma coisa no tecido branco. Agora, você vai dobrar esse círculo para marcar um ponto no centro. Nesse local, que você depois vai fazer um furo para colocar um detalhe da boina. Faça nas duas peças. Recorte um retângulo com essas medidas para cortar duas vezes no tecido estampado. Dobre esse retângulo ao meio e costure. Desvire, dobre novamente e costure a ponta. Com o abridor de casa de botão ou com a tesoura, faça um furo nesse local que você marcou o ponto central. Encaixe esse detalhe por dentro dessa abertura. Passe uma costura em volta desse detalhe duas vezes, para que fique bem preso nesse círculo. Corte o excesso e repita no tecido branco. Hora de montar as peças. Encaixe as duas peças, direito com direito. Passe uma costura reta em toda a volta. Depois, uma costura zigue-zague. Se você tiver overlock, use overlock. A peça branca, você vai fazer a mesma coisa com um detalhe diferente. Você vai deixar esse espaço sem costurar, você vai passar uma costura em toda a volta e depois passe um zigue-zague ou overlock. Esse detalhe que você deixou sem costurar, vai servir para desvirar a peça depois de montada. Passe um ferro nas peças já costuradas, para que fique com as costuras alinhadas. Percebe bem a montagem das duas peças. Deixe a peça estampada do lado do avesso. Caixe a peça branca do lado direito mesmo, por dentro dessa peça que está do lado do avesso. Com a trena, tire a medida dessa abertura, que vai ser o diâmetro da sua cabeça. O resultado será uma faixa do tamanho que ficou aquela abertura, por 7 centímetros. Junte as pontinhas e passe uma costura. Sobre essa faixa ao meio e encaixe por dentro dessa abertura, ficando entre o tecido estampado e o branco. Sempre conferindo se a faixa está dobrada, encaixe no meio das duas peças, prendendo com alfinetes. Música 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 Você vai passar uma costura juntando essas três peças, depois passe um zigue-zague. Na abertura que você deixou no tecido branco, vá desvirando a peça. Música Alinhe bem essa abertura que você deixou e passe o pontinho invisível. Música 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 Veja que linda boina que você fez para usar de duas formas. Espero que tenha gostado desse trabalho. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar essa ideia e também ative o sininho para receber os vídeos primeiro. E não se esqueça de se inscrever no canal. Música Te aguardo então no próximo tutorial. Até lá! Música Música